No quadro Viver Bem de Hoje, destaque para a campanha Agosto Branco, que promove em todo o Brasil ações de conscientização sobre o câncer de pulmão. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que este é o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens e o quarto entre as mulheres. E quando falamos em taxa de mortalidade, os dados são ainda mais alarmantes. O câncer de pulmão é o primeiro entre os homens e o segundo entre as mulheres. Sobre esse assunto, hoje eu entrevisto o médico pneumologista, o doutor Edson Fressato. Doutor, boa noite e bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Doutor, quando a gente fala em câncer de pulmão, quais são os principais fatores de risco para se desenvolver essa doença? O principal fator de risco, eu diria, é o cigarro, é o árbitro do tabagismo. Aproximadamente 90% dos pacientes que têm câncer de pulmão são tabagistas, porque, na verdade, o cigarro contém aproximadamente 4.700 elementos, dentro de um cigarro apenas. E desses, de 45 a 50, comprovadamente são potencialmente cancerígenos. Então, daí essa ligação do hábito de fumar com o câncer de pulmão. Aliás, não é só o pulmão, a laringe também, o câncer de bexiga, eles também estão ligados ao tabaco. Agora, existem outros fatores, assim, que podem influenciar, mas é muito raro. Trabalho com asbesto, antigamente, que se utilizava muito, ele causava, podia causar câncer de pulmão. Mas, atualmente, a gente centraliza o trabalho da prevenção, basicamente, no cigarro. É importante a gente falar aqui que essa é uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. Dá para se evitar o câncer de pulmão, então, doutor? É possível. A primeira atitude que a pessoa tem que tomar, a pessoa que é tabagista, é parar de fumar. Outra coisa que pode ser feita é dessa pessoa consultar o seu médico periodicamente e fazer um exame periódico. Nós temos agora a tendência de, naqueles tabagistas que nós chamamos de tabagista pesado, que é aquela pessoa que tem o hábito de 20 ou mais cigarros por dia há vários anos, de, eventualmente, fazer uma tomografia por ano. Isso saiu do último congresso, há dois anos atrás, o nosso, e agora nós temos um novo congresso, em outubro, que talvez isso seja consolidado. Porque o raio-x de tórax, ele simplesmente não evidencia alguns tumores em sua fase inicial. E com a tomografia, nós conseguimos isso. Então, é importante o tabagista pesado que faça a sua consulta com o seu médico e, se possível, uma tomografia por ano. Aqui a gente está falando, doutor, sobre o cigarro, de forma tradicional. Mas, quando a gente fala em cigarro eletrônico, por exemplo, entre os jovens, o câncer de pulmão no futuro pode ser um problema para essa geração? Não se sabe ainda. O que se sabe é que ele pode ser um problema daqui a cinco ou seis anos. Porque o grande problema do cigarro eletrônico, que ele causa dano muito mais rapidamente. A experiência que existe nos Estados Unidos é uma experiência dramática, porque lá o cigarro eletrônico, ele já existe há muitos anos. E lá ele é liberado. Aqui no Brasil ele ainda é proibido, mas as pessoas conseguem, de algumas formas. E a experiência que eles têm lá é uma experiência de jovens, de adolescentes que estão fumando, e pacientes jovens de 25, 30 anos que já estão se submetendo a transplante de pulmão. Porque o cigarro eletrônico, ele tem alguns aromatizantes, tem a vitamina E, ele tem elementos que eles causam uma inflamação nos brônquios, que é o que leva o ar para o pulmão. E essa inflamação, ela vai se repetindo, ela vai cicatrizando. E daí ela causa uma doença chamada fibrose pulmonar, que é onde o pulmão vai deixando de funcionar normalmente, porque quando o ar entra pelos brônquios, o oxigênio não é absorvido devidamente, porque as áreas onde devia haver essa absorção, elas já estão comprometidas. Então, esse é um problema e essa é uma conscientização que nós temos que passar por jovens aqui. Todos os jovens que eu tenho no consultório, eu pergunto cigarro eletrônico. A maioria está fumando, mais de 50%. E assim, nós estamos com um potencial problema de saúde no futuro, talvez pior do que o hábito do tabaco. Doutor, quando a gente fala de forma geral sobre hábitos de vida saudáveis, eles seguem como a principal forma de prevenção, ter hábitos de vida saudável, previne muitas doenças, também para o câncer de pulmão? Eu acredito que sim, porque tudo que você faz de um modo saudável, você beneficia o seu organismo. Evidentemente, aquilo que eu falei inicialmente do tabaco é o mais importante, mas quando você tem bons hábitos de vida, uma alimentação que seja balanceada, o hábito de não formar, como falamos anteriormente, exercícios regulares, isso é muito importante. E nesse ponto, nós vemos que os jovens hoje estão praticando exercícios com a questão aeróbica, que é muito importante também. E no geral, evitar assim, refrigerantes, bebida alcoólica de um modo assim, bem moderado, tudo isso aí leva com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E acredito eu, não existe estudo sobre isso, mas que indiretamente ajudaria na prevenção do câncer. Doutor, eu quero encerrar aqui a nossa entrevista também falando sobre as consultas, como o doutor havia dito. Essa consulta, pelo menos uma vez ao ano, a realização de exames, essa preocupação com a saúde é sempre muito importante. Para os fumantes, o alerta é ainda maior. Absolutamente, com certeza. Porque o fumante, ele tem vários riscos, não é só do câncer de pulmão. Na área respiratória, o enfisema pulmonar, que é uma doença grave, que às vezes a pessoa necessita usar o oxigênio para o resto da vida, a propensão da pessoa a ter um risco maior de ter pneumonia, a pessoa que tem asma, que piora a sua condição e assim por diante. E também outros problemas que nós temos, o infarto do miocárdio, que é mais comum em fumantes, o próprio AVC também é mais comum, problemas circulatórios, a questão que eu falei agora há pouco do câncer de laringe, do câncer de bexiga e outros cânceres que também têm uma certa relação com o tabaco. Então, as pessoas, de um modo geral, a partir de uma certa idade, devem procurar esse médico de confiança e fazer o check-up anual. E os homens e as mulheres, cada um no seu lado, os homens a partir dos 40 anos, a profilaxia do câncer de próstata, as mulheres, a mamografia e o problema de câncer de útero. Então, tudo isso que for feito de uma forma racional, ela vai prevenir inúmeras doenças e, principalmente, alguns cânceres que podem ser diagnosticados numa fase inicial e com potencial cura. Tá certo. Doutor, eu agradeço a sua presença. Lembramos, mais uma vez, para as pessoas que ainda fumam ou que fumam, se desejam parar de fumar, é possível procurar uma unidade de saúde básica mais próxima da sua casa. O tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, sem custo algum, e pode estar auxiliando, inclusive, com reuniões, com grupos, aquelas pessoas que desejam parar de fumar. Sobre câncer de pulmão, hoje, eu entrevistei o médico pneumologista, doutor Edson Fressato. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua presença. É que eu agradeço.